Todos os jogos nós temos responsabilidade, né? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. O time da Penapolense é uma equipe muito boa, nós sabemos disso. Mas nós estamos em casa, nós temos o apoio da nossa torcida e nós vamos buscar a vitória do começo ao final do jogo. Ô Mike, o Botafogo jogou no domingo, agora joga só no próximo sábado contra o Penapolense. Vai ter essa semana aí. O que ganha em relação a essa preparação? O que o Botafogo ganha com essa semana de trabalho cheia aí, visando a Penapolense? Eu acho que primeiramente o descanso, né? Eu acho que vai ser muito importante para a nossa equipe. E na semana também o professor Wagner Lopes vai corrigir todos os erros que nós cometemos. Eu acho que isso ajuda muito para que a nossa equipe cada vez entroze mais. Essa função de jogar de lado, de tanto atacar como marcar, eu acho que faz nós que jogamos ali na ponta correr um pouco a mais. Mas eu acho que nós estamos conseguindo ajudar bastante a equipe, isso é o que importa. Ele sempre cobra para que todo mundo passe a linha da bola, né? Isso daí realmente é um desgaste muito bom, só que eu acho que ajuda muito a equipe. O mais importante é nós ali da frente também, quando está sem a bola, ajudar a equipe na marcação. Acho que isso ajuda muito o nosso time. O Mike, só para confirmar uma informação com você, parece que esse jogo contra o Palmeiras, seus familiares vieram ver o jogo, né? Acho que foi o primeiro jogo que eles vieram ver você ao vivo. Você fez o gol, como é que foi jogar aí com toda a galera olhando lá? Acho que eles vieram do Rio Grande do Sul, né? Ver o seu jogo. Como é que foi para você jogar pela primeira vez no Campeonato Paulista, seus familiares na época bancada e fazendo o gol ainda, que é o mais importante, né? Ah, é muito bom, né? Eu sempre tive o apoio da minha família e acho que isso é muito importante para o jogador. Acho que eu agradeço muito a eles. É muito feliz, né? Saber que seu pai, sua mãe, sua irmã está no estádio, você poder fazer o gol e ajudar a equipe a conquistar a vitória sobre um time grande. Esse grupo não tem vaidade? Todo mundo quer correr um pelo outro? É, eu acho que isso que é o nosso esforço da equipe, né? Eu acho que na hora de atacar é todo mundo, na hora de defender é todo mundo. Não importa quem joga lá na frente, quem joga no meio, todo mundo está se doando para marcar. Acho que é um ponto forte da nossa equipe e com certeza nós vamos estar assim até o final do campeonato. Pelos resultados que a gente tem em casa, não perdemos ainda. Claro que vai haver um respeito, né? Vamos tentar marcar os pontos fortes, que não são poucos, né? O time está bem. Então acho que isso, cada vez que você vai vencendo, mais respeito vai tendo, mais dificuldade também. Estou com 27 anos, vou fazer 28. Foi a primeira vez que eu joguei tanto para frente como para trás também. A gente está treinando até jogando com GPS para ter esse controle. E para você ver como o time está bem, a média aí é 9, 10 quilômetros. É uma média muito boa, né? Para você ver como a gente não está só atacando, mesmo os de frente ali ajudando na marcação. Sobra bem pouco para trás ali. Você vê que o Palmeiras teve dificuldade com isso, né? Teve poucas oportunidades porque a gente já conseguia marcar lá na frente. Então se todo mundo se ajudar, isso vai dar certo. Qual é a vantagem de ter o jogo em uma semana? Vocês jogaram domingo, agora no próximo sábado. Qual a vantagem de ter essa semana inteira para recuperar, para trabalhar, para corrigir alguns erros? Porque mesmo como o Wagner fala, né? Não é porque ganha está tudo certo, não é porque ganha está tudo errado. Para corrigir os erros, qual a importância de deixar uma semana de trabalho aí? Isso, a gente está tendo bastante dificuldade com isso, né? O jogo estava muito apertado. E você vê que ninguém sentiu nada, pouca gente ficou de fora. Mas você sabe que em um campeonato difícil como o Paulistão, isso pode acontecer. Então acho que essa hora é uma hora boa disso, ter o descanso, né? Porque vai ter jogos importantes, decisivos, né? Para a nossa classificação. E estando todo mundo inteiro, com o time bem ajustado, né? Facilita mais o nosso trabalho. Só para fechar, desde a sua chegada aqui, na sua apresentação ao Botafogo, você imaginava que estaria numa situação dessa, nessa altura do campeonato, o Botafogo brigando aí pela liderança do grupo, até pela classificação, quem sabe pelo título. Passava pela sua cabeça quando você foi apresentado na sala de imprensa? Não, não passava porque você sabe a dificuldade que o time do interior tem, né? Tanto de montar um time, porque não consegue ter tempo de treinamento, né? E você pega times aí, times grandes que vêm juntos jogando há um tempo, né? E graças a Deus deu certo. Acho que o time não teve esse tempo para treinar, mas deu liga, né? Isso que é o que é importante. Você via que tinha jogadores de qualidade, mas você vê outros times também que tem jogadores de qualidade, mas não conseguem ter o entrosamento. E acho que as vitórias ajudou também. Você tendo vitórias, você consegue ter mais calma para treinar e muda tanto o time, né? Você tendo uma base já ajuda bastante.